Olá, tudo bem? Hoje vamos abordar um assunto importante que é sobre um dos grandes problemas que o criador de conteúdo enfrenta aqui no YouTube. São os temidos hispanos comentários. Aqueles comentários indesejados que surgem como ervas daninhas, poluem o nosso ambiente e tiram clara a qualidade da interação do nosso canal, do nosso vídeo, da nossa comunidade aqui no YouTube. E para isso eu quero convidar você para o YouTube Studio aqui no meu canal e eu vou mostrar exatamente onde você pode estar encontrando no seu canal esse tipo de prática de spam provocado por seguidores, por inscritos, por reter e você pode tratar essa questão de uma forma muito simples. Para começar eu vou aqui em comentários e vou mostrar para você que é possível você encontrar dentro do seu canal tanto filtrando por algumas palavras ou pesquisando no geral em comentários mas eu vou colocar já aqui no filtro, eu vou colocar a palavra avanço social. Eu vou colocar essa palavra porque é uma das palavras, um dos termos mais utilizados ultimamente por quem está praticando spam nos vídeos. É uma espécie de empresa que faz divulgação aí de venda de seguidores ou coisas similares. Percebam aqui que você vê aqui na tela, deixa eu tirar só esse destaque, veja quanto de comentários. Isso aqui é prática de spam que eu tenho que limpar daqui a pouquinho. Então se você for um criador de conteúdo e não estiver atento a isso você enquanto criador de conteúdo pode ter o seu canal penalizado por esse tipo de prática que você não fez, mas está no teu canal. E como resolver essa questão, limpando é claro aqui todos esses tipos de comentários veja que utilizam perfis diversos, variados e não é só um comentário. Isso aqui é praticado por robô e pode causar inclusive a derrubada de um canal no YouTube. Para você bloquear as palavras indesejadas, o ideal é você sempre vir aqui em configurações você vai nas configurações do seu canal no YouTube Studio pelo computador aqui nós vamos em comunidade. Aqui em comunidade a gente vai descer aqui um pouquinho a tela deixa eu ver se aqui o mouse me ajuda e aqui nós vamos encontrar algumas palavras que já estão inclusive bloqueadas. Deixa eu dar um pouco mais de suma aqui na tela veja que eu já bloqueei algumas palavras como avanço social e as demais aqui são palavras que eu já sei que são palavras que eu não quero no meu canal e esse avanço social eu bloqueei há poucos minutos. Assim como você pode colocar aqui outras palavras para você estar bloqueando e assim as pessoas ao escrever essa palavra em um comentário, por exemplo automaticamente ela vai para a lista de spam. Depois que você coloca aqui as palavras indesejadas, você clica em salvar. Uma outra forma de você estar observando a prática de spam é você vir aqui em comentários que estão aqui retidos para análise e você já vai encontrar aqui a partir do momento que eu fiz essa retenção, vamos dizer assim observe que aqui eu fiz há quatro horas, por exemplo você vê que houve uma postagem aqui porém o sistema já pegou aqui há quatro horas olha quanta postagem tem aqui eles não param de fazer isso porém o sistema já colocou todas essas palavras na caixa de spam aí depois é só eu vir aqui selecionar todas essas esses comentários que estão aqui e que estão no spam, que não me interessa e mando todos para a lixeira isso é importante que você faça para a saúde do teu canal essa dica é uma dica muito simples mas pode salvar o teu canal você pode evitar que o seu canal, por exemplo seja suspenso, seja encerrado por prática de spam lembre-se que a prática de spam não é só algo que o criador de conteúdo pratica mas algo que alguém pode estar praticando no teu canal como você é o gestor do negócio é o gerente, é o dono do negócio você é o responsável principal pelo que está no teu canal